O que é isso? Eu tenho 16 anos, estou para o segundo B, fecha o boxe. Gravando! Meu nome é Miguel, sou do segundo B, tenho 17 anos e pratico jiu-jitsu há um ano. Meu nome é Eric, tenho 16 anos e pratico um iKaiKai há 6 meses. Gravando! Meu nome é Igor, sou do primeiro C e eu faço karate.